Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog E como eu vi que vocês gostaram muito do vídeo do Pista O meu amigo Miguel, que vocês já conheceram Entretanto, amigo chama amigo E eu conheci aqui o Albino, da Nexus Car Obrigado desde já por teres-me convidado a fazer este vídeo E vamos dar uma review desta bela máquina que temos aqui Vai ser uma primeira vez para mim Experimentar um Bentley Continental GT E este é de que ano? 2015, é um W12 W12, pois é, eu estava a perguntar ao Albino há bocado Eu disse assim, isto é um V12, não é? E ele disse, não, isto não é um V12, é um W12 E tu explicaste uma cena, explica-lá outra vez, como é que era? O motor deve ser em um erro que eu não vou saber explicar Já estregaste tudo Sério, eu adoro isto, é o meu canal Não é um V12, é um W12 É um W12, e pronto Eu conduzi o carro até aqui, pronto Mas eu, digamos que não explorei muito Tentei fechar os olhos a muita coisa Porque eu quero fazer uma review genuína para vocês verem o carro Mas, eu estava a dizer, isto é um V12 E o Albino corrigiu-me e disse, não, isto é um W12 Pronto, eu estive a pesquisar Eu não sei se isto está certo ou não Mas deixem aí nos comentários se está ou não E digam-me a real razão por se chamar W12 Mas é porque o V12 supostamente não cabia neste carro Então eles puseram o motor ao contrário para poder caber o carro E ficou o W12 Acho eu que esta é a história verdadeira Tu também não tens certeza? Não Mas, ficam aí no ar, deixem nos comentários a real razão Bem, para começar Diz-me as coisas melhores deste carro Para ti É ser um W12 É um motor 6.0 625 cavalos Deixaram de fazer agora em 2022 Casa do peso do motor A cor dele é esporádico de aparecer Penso que será o único em Portugal à venda É da origem a cor? Sim, sim Vem da origem, ok Tem um interior completamente diferente O interior dele é esporádico também de aparecer E o carro é lindíssimo Adoro a condição O carro sem dúvida alguma que chama muito a atenção Nós estávamos a passar aqui pela cidade Aqui na zona das Laranjeiras E isto é um vira-olhos completamente É um parque pescoço O pessoal olha mesmo bem para a cor E realmente o carro de fora é esteticamente lindíssimo Outra coisa que eu acho que faz toda a diferença na estética deste carro Na estética exterior É os cromados Tipo estas linhas aqui Imagina, se não tivesse estes cromados aqui O carro ficava totalmente tipo flat Ficava tipo um azul Ok, o azul é bonito Mas era preciso contraste 100% Porque senão parecia só um caixote azul E este cromado faz toda a diferença Agora dar aqui uma volta na parte fora do carro Olha, gosto bem das jantes assim por acaso Gosto bem da estética das jantes A cor Isto aqui eu até ia perguntar Em Portugal Não sei se isto é errado ou não também Mas eu lá está Eu mando estas coisas para o ar Esta cor tem um certo espalhamento E isto não é legal em Portugal Ou é? É Para é de origem tem que ser Esta traseira Isto aqui Pelo que eu já conduzi Isto é uma limusine autêntica Tipo isto é o carro mais suave que eu já conduzi Nem o G63 se compara Isto é mesmo muito suave Temos também o clássico escape da Bentley Com os ovais achatados Que também dá uma estética incrível ao carro E os faróis de trás incríveis Outra coisa também Que eu acho isto muito interessante É Tem o soft close Eu sei que isto já existe há muito tempo Mas eu adoro o pormenor do soft close Vejam só Digam-me se isto não é a cena mais finória e cool de sempre Estou a ver aquela mulher Sabes? Tipo o gajo milionário Não é? Depois tem uma mulher E a mulher quase não toca em nada E tipo chega ali Faz assim E depois o carro fecha sozinho Estás a ver? Isto é classe máxima Eu adoro esta merda Depois Vindo aqui à frente Mais uma vez Temos os olhos do animal Epá Isto de frente é um carro mesmo imponente Eu adoro a estética do Bentley Até mais do que a Rolls Royce Sinceramente Mas é isso Fiquem com os shots do carro E deixem nos comentários O que é que vocês acham da estética Do Continental GT Bem Vamos agora Ao interior deste Bentley Vamos começar aqui pela bagagem Que eu não sei abrir Mas vou descobrir Não me digas Vamos lá ver Não me digas Não me digas Não me digas Se eu quero descobrir O quê? É tocar aqui No B Para abrir isto é tocar no B Pronto Bem Espaço de bagageira Temos bastante espaço Acho que cabe aqui um cadáver Facilmente Portanto Para o pessoal que trabalha dentro da área do serial killing Estão muito à vontade com este carro E isto é uma brincadeira Youtube Ok? Não levem a sério tudo o que eu digo Temos bastante espaço de bagageira Dá para levar aqui fácil Três malas Cabine Fácil Mas pronto Como vocês sabem Isto não é propriamente um carro de transporte Não é? Mas tem uma bela bagageira Este carro leva também Quatro passageiros Condutor E o resto Obviamente penduras E vamos então ao interior deste carro Primeira coisa que eu noto São os estofes Adoro esta cor Adoro este bordado aqui Acho que fica lindíssimo Na Bentley É um clássico Em todos os carros de alta gama Eu adoro os bordados aqui na parte da cabeça É muito fixe A costura também tem uma cor muito interessante Geralmente os Bentleys Se não forem altamente customizados Acho que é tudo preto, não é? A maior parte deles sim Repara o teto, Francisco Qualidade E há Nobreza O teto está incrível A costura também Este carro está imaculado Foi muito bem tratado este carro Vamos falar aqui do volante Um aspecto que eu não gosto muito neste carro em específico É a questão do volante Vocês já devem ter visto Alguns Continental GT Os mais recentes 2020 para cima Acho eu Tem um volante bastante mais estético Mais atualizado Que é normal Mas este aqui não deixa de ser um volante bonito Mas eu obviamente preferia os mais recentes No entanto A estética é super clássica E muito bonito Este bege Com o contraste deste azul escuro Depois Temos também Clássico relógio Tal e qual como os Rolls Royce Temos aqui um relógio da Breitling Para o caso de não queres olhar para o teu relógio no pulso esquerdo Olhas para o relógio do carro central Uma coisa interessante Esta coisa Eu não sei o que é que é Eu já soube o que é que é Mas já me esqueci Aline Para que é que este botão aqui serve? É para abrir o ar Para o ar sair Circular Mas não é ar-condicionado É o ar-condicionado Só trabalha por aí Pensava que era um sistema que abria e só o ar circulava Não Ele está trancado É o trancador do ar-condicionado Ou seja Fechar ar Abrir ar Abrir E controlas depois do ar-condicionado Aqui Aqui Nesta base de controlos aqui Exatamente Outra coisa Esta maneta aqui Isto é as mudanças? É as mudanças Sim As patilhas Nunca vi umas patilhas assim deste ano Isto é para baixo ou é para trás? É para cima É para cima? Para cima Para cima Ah ok Certo Lato esquerdo Vizir Lato direito Nunca tinha visto umas patilhas assim Geralmente as patilhas são bem próximas Bem próximas do volante E estas estão bastante mais afastadas Mais afastadas Vamos também ver o sistema de som Que eu não cheguei a ver No Ferrari Pista Não cheguei a testar o som Pois não Antes de irmos ao som Portanto isto é um carro de 4 lugares E quando as pessoas precisam de entrar Os passageiros de trás Vocês têm que fazer sempre passar por este processo Carrega esta patilha Força E não vamos mentir É um processo algo chato Mas depois a condição vai compensar a 100% Ok Vamos então testar o som desta coisa Isto é copyright Ok Não está nada mal Eu não sei de que marca é que este sistema de som Deixa-me perguntar aqui ao Albino Albino qual é que é a marca do sistema de som Sabes? Não Ok Nem eu Olha Não sabemos Fica uma incógnita Se alguém souber Dropa aí nos comentários Mas o som não está nada mal Por acaso surpreendeu Mas também num carro destes Já era de esperar alguma qualidade no som Porque este carro grita qualidade Vamos fazer agora O startup do carro Para vocês ouvirem o ronco Desta Pantera Autêntica Isto é um som muito bonito Não é aquele som estridente Que vocês ouvem nos supercarros Mas é sem dúvida Um som muito bonito Vamos ouvir este W12 Eu disse Isto é uma Pantera Este som sem dúvida Isto é uma Pantera Vamos lá ouvir o rev deste carro Posso? Sim Mano Isto é potente Eu achava que isto tinha 520 cv Acho eu no máximo 625 Meu Deus Por exemplo Os Ferraris Uma coisa que me dizem É o especial do carro É a engenharia De motor Ponto O resto é Fiat Ou seja É tudo uma qualidade de chip Passfuck Meia volta Vidro não abre Meia volta Saiu-te não sei o que Um botão de coisa É o é isto Mas este carro Grita mesmo qualidade Vamos agora a um pormenor Uma paneliricezinha Que eu gosto neste carro Vejam só Assim que fecham a porta Tem aqui o suporte do cinto É deslocar-se até vocês Luxo máximo Vamos então dar o start No motor Adoro este som Para o drive Já vamos testar o suporte Não se preocupem Vamos embora Digo já a direção Super leve E a primeira coisa Que vocês notam É no gear change Nas mudanças do carro É super smooth A pôr as mudanças Vocês mal sentem O carro a mudar Para a segunda Terceira Quarta É um carro mesmo Muito suave Isto é uma limusine autêntica Outra coisa Que eu noto neste carro Agora que estou bastante mais atento Como eu vos disse Eu estava a tentar Não absorver muito do carro Para vos dizer agora E das primeiras coisas Que eu noto É na acústica Do interior do carro E no som Portanto ainda não fomos A grandes velocidades Mas dá para perceber Que este carro isola muito bem Os sons do vento Os sons exteriores Dos outros carros O próprio som do motor Vocês ouvem só Um regional mesmo Smooth Super subtil À medida que vocês vão conduzindo Vocês estão aqui mesmo Quase numa nave espacial Ok Vamos aqui fazer um estacionamento rápido Em L Para vocês verem também A câmera traseira do carro Vocês podem ver Dá-vos o ângulo da manobra A qualidade de imagem Não é incrível Por exemplo como a do Tesla Não é do meu Tesla O Model 3 Tem uma qualidade mesmo muito boa Mas isto está mais do que suficiente E há uma coisa que eu reparei Que é Quando nós estamos a estacionar Há bocado com o sol Quando o sol bate aqui no visor Vê muito pouco Pá Quem tem uma boa visão Se calhar se safa-se Agora Como vocês sabem Eu gosto muito de velocidade Nos carros Claramente sou fã de desportivos Não é? Basicamente todos os carros Que eu tenho São desportivos Não tem nenhum Grand Tourer Como este Mas vamos testar A potência deste animal Porque isto tem muita potência mesmo Por aqui no Sport Ui ui Vambora Meu Deus Uau 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 Foda-se O gajo O gajo A injetar a gasolina Demorou um bocadinho Mas quando o gajo Soltou os colhões Para fora Meu Isto tem um Power estúpido Caralho Isto é incrível Mano Que carro incrível Isto é all in one Vocês querem power Tem power Vocês querem adrenalina Tem adrenalina Vocês querem conforto Tem conforto Vocês querem classe Tem classe Este carro é incrível Estás a ouvir o motor O motor está chateado O motor está super chateado Vejam só Uau Uau É bem incrível Vamos passar agora ali no túnel Para vocês terem um check sound Do som em Sport Em túneis Para quem é fã De fazer barulho em túneis Eu sou fã de fazer barulho em túneis Já a gente sabe isto Uau O power disto Ele quer andar Ele quer andar Assim que tu lhe das Assim que tu lhe das a chapada no rabo O gajo quer mesmo andar E eu nem fiz full pedal Tipo Não dei o O full rev Deves-te divertir para caralho neste carro Completamente Adoro Tatisfaz-me Olha Túnel Vamos ouvir o som desta pantera a regir rapazes Vejam só Uuuu Isto é muito absado Ok Isto é muito absado Uau Que carro Quero um Bentley Bem Bancos aquecidos Como é de esperar Bancos ventilados também Sim Obviamente Mano Isto tem um spoiler Tem Só tu a partir dos 120 para cima Ele ativa Sim Ok Olha agora Vou abrir Ok Temos suspensão ajustável Aqui Tal e qual o Ferrari Pista Também Estes carros têm sempre isto Por acaso eu não tenho isto no Jaguar Eu acho que eu adormecia neste carro Se tivesse muito cansado Um dia E fosse conduzir Eu ia só tipo Adormecer Os bancos são super confortáveis E o regiro deste carro É mesmo qualquer coisa Adoro isto Estou-me a apaixonar pelo carro Comeci o carro há bocado Uau Adoro o som deste carro É mesmo É simples É outra categoria Por exemplo Acordar de manhã Tás com uma dor de cabeça E não te apetece ouvir um V8 ou um V10 A gritar nos teus ouvidos constantemente Sem dúvida A escolher ao BN Poder de travagem deste carro Digo já Vou-vos falar do meu taste Eu acho que este carro trava muito bem para o peso que o carro acarreta Já dei aqui esticadelas Como vocês viram E a travagem eu acho que é impecável Mas é um carro pesado E nota-se que ele Estão a travar e o gajo está tipo Empurrado para a frente da mesma Mas eu acho que o sistema de travagem está muito bom Meus caros amigos e seguidores Que são agarrados à nota e à moeda Este carro bebe muito E vocês sabem como é que são os bêbados Os bêbados não vêem medida Portanto preparem-se para largar a nota Nas gasolineiras Ok? Este carro não poupa É muito poder W12 625 cavalos Isto vai beber como é uma boca Ok Terminamos de fazer este sample taste Num Bentley Continental GT De 2015 Pá, máquina brutal Eu próprio apaixonei-me com este carro Estive a conduzi-lo cerca de meia hora E adorei este carro E a cor dele A esta hora do dia Ao final do dia Ainda fica mais bonito Foi isto Eu adorei o carro Queria agradecer a Nexus Car E ao Albino Obviamente por ter trazido esta máquina Para vos trazer aqui para o canal E sem dúvida alguma Que eles têm muito mais máquinas Interessantes para vocês checarem Têm o link aqui do site Da Nexus Car Na descrição Para vocês checarem Todas as máquinas que estão lá disponíveis Muito importante Se vocês gostam deste tipo de vídeos De eu a testar carros E coisas do género Deixem nos comentários Que é para eu trazer-vos mais vídeos deste género Francisco Diz-me coisas Normalmente pagam-te Para tu conduzir carros Hoje Calhou ao contrário Tu vais-me pagar Para eu De investir o meu carro Para isso Ou seja Eu vou-te pagar para ter andado Exatamente Quanto é que é? Vai ser de graça desta vez Bem Mas é isso Ah e alugar carros Por acaso Eu já aluguei carros E tenho uma má experiência Alugar carros Vou partilhar esta história Aluguei uns carros No Dubai Pela primeira vez Conduziam Portofino E conduziam Urus Eles ficam com o vosso depósito Nós fomos estacionar o carro No Vale Parking No Dubai Mall E o gajo Tinha a chave do carro Foi lá E roubou um botãozinho Desencaixou um botão Foi E depois disso Que nós tínhamos listado o botão E ficou-nos com o depósito Desde aí Nunca há mais alugue carros Uber para todo lado Espero que tenham gostado deste vídeo Deixem um like Comentem Subscrevam Ativem as notificações E Fiquem vivos para o próximo Seus cães PUM